O que é isso? Vamos, andando! Mais depressa! Andando! Vamos com isso! Andando! Vamos logo! Vamos, merda! Vamos ver se conseguimos encontrar mais. Está sendo um pouco difícil de encontrar. Estamos fazendo o possível. Eu gostaria que... Não sei, mas nós já fizemos uma busca geral por aqui. Andei logo com isso! Por favor! Não! Por favor, não! Por favor! Vamos logo! Saia daí! Andando! Vamos, andando logo! Vamos! Vamos fazer a gente se afogar. Levanta. Troca. Vamos levanta. Tira, tira daqui. Mota ele ficar de cá. Tira isso daqui. Cobra. Vamos. Picada de cobra. Picada de cobra. E olha aí. Põe um pouco de fumo mascado nisso. Meu tio foi picado por uma cobra venenosa lá no Tennessee e nós sangramos e pusemos suco de tabaco e depois chupamos o veneno. Voltem para a fila. Tira. Vamos. Ele não vai se mexer. Não vai se mexer. Viu? O senhor nem vai tentar salvá-lo. Senhor, eu posso chupar o veneno. Senhor Landry. Cala sua boca. Vamos, já chega. De volta para a fila. Vamos. Vamos. Calma. Seu assassino maldito. Por que ele fez isso? Ah, meu Deus. Vamos. Vocês dois. Vamos embora. Mexam-se. Vambora. A questão de se ter liberdade é que é muito fácil se ter isso como certo. Até que alguém a tire de você. Saí do Tennessee porque lá não tinha mais nada para mim e fui para New Orleans. Outros foram para o território do México. Texas. Eles chamavam a si mesmos de texanos. Uns queriam recomeçar a vida. Outros pensavam em fazer fortuna. Alguns queriam era uma boa briga. Mas todos eles esperavam ser livres. Um general chamado Santa Ana era presidente do México e líder do exército. Ninguém era mais cruel do que ele. Jurou que impediria a luta pela independência. Sam Houston era inimigo mortal de Santa Ana. Teve que formar um exército com homens que odiavam receber ordens. Jim Bowie era uma lenda. Tinha um verme no peito por causa da doença. Mas ainda assim lutava mais que cinco homens. Pendurado naquela gaiola. Jamais podia adivinhar que nossos caminhos se cruzariam. Parabéns, que são mais queatos. Não vi. 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 Esses francês são violentos. Ouvi dizer que estiveram numa prisão em algum lugar da América do Sul. Tão ruim que os homens cortam as próprias gargantas a camíndula. Chama-se Ilha do Diabo. Toma. Mas segue isso. Vai ficar bom de novo. Da manhã seu corpo não vai mais lembrar daquela gaiola. Mas você tem que desistir de ficar contra esses mauslandry. São ruins como cobras. E aquele almofadinha vende arma para os mexicanos. Eles te esmagam como se fosse uma mosca. O que é com você? Não se deixe um homem morrer daquele jeito. Regras comuns não têm nada a ver com esse lugar. Muito bem. Alison Holland para fora. Lá, André, quero vocês. Tem uma carroça presa na lama da margem a meio quilômetro descendo o rio. O senhor Landry quer logo essa carroça desatolada e não vou desapontá-lo. Deixa eu ir para fora. Ah, ah, ah. Oh, oh, calma aí. Deixa eu ajeitar isso no galho. Eu não posso desamarrar essa maldita coisa com todo esse peso. Balance isso pra cima, pra longe de mim. Dá um pouco de impulso. Nossa! Droga! O senhor Landry... Ele vai atirar! Pegue as algemas! Eu não consigo segurá-lo! Ele vai atirar! Tchau, tchau. O tiro foi na barriga, não foi? Eu não sei. A barra ainda está aí dentro, mas não está fundo. Segura aqui com a mão. Aperte com força. Somos homens mortos agora. É bom se mandar para o Mississipi. Se a gente topar com você de novo e se der um pio para ler, eu te destripo como um peixe. Pode ficar de pé? Precisava matá-lo. Não seja bom, garoto. Vamos, vamos. Tragam os prisioneiros para fora. Põe os prisioneiros em fila. Vamos, mexam-se. Andem. Eu vou pegá-los. E você vai me ajudar. Eu não tinha ideia para onde estávamos indo, mas sabia que Landry nos perseguiria como cães. Hugh achou que podíamos nos juntar aos texanos voluntários, nos esconder no exército. Eu não tinha nada a ver com a guerra, mas era isso ou sermos presos pelos franceses. E eu não ia voltar para aquela gaiola. Então Hugh me contou que Houston prometeu para cada homem que lutasse com ele 260 hectares de terra quando tudo terminasse. Claro, isso presumindo que todos os texanos continuassem vivos até lá. Imaginei que aquela terra valesse o risco. E, como Hugh disse, tudo o que tínhamos a fazer era derrotar todo o exército do Shikun. Roubou cavalos do exército. Os rapazes de Andy Jackson sempre encontram mais. Os soldados estavam bêbados e eu agarrei esses aí. Tem algumas lojas por perto. E eu só precisei me servir. O velho Sam Coates sabia o que fazia quando inventou essa arma. Espara cinco tiros tão rápido quanto você levantou o cão. Eu não posso continuar, Hugh. Pode sim. Mas agora você vai beber. E isso vai doer um pouco. Vamos ficar aqui por uns dias até você poder montar. Estado mexicano do Texas. Sabe o que me curou de trabalhar para viver? Mineração. Embaixo da terra. O trabalho mais sujo que um homem pode ter. É, você já me disse. Umas cinco vezes. Provavelmente, Choctaws. O que significa que teremos comida e lugar para passar a noite. Eu não vou comer com nenhum selvagem. Não quero nada com eles. Escuta. Não há nada, mãe selvagem, do que o homem branco. Não há nada, mãe selvagem, do que o homem branco. São cavalos demais para esse grupo. Tem a impressão de que vamos ter a companhia de ladrões. Queremos negociar. Foram comprados na Louisiana. Não há nada. Soldados não vendem cavalo. Onde conseguiu? No mesmo lugar, onde conseguiu seus. Nós lhe daremos um cavalo por comida e uma arma com pólvora e chumbo. Vem, vamos fumar. Não, não. Viemos regatear. Queremos comida e arma. Espere aqui fora. Enquanto você negocia o meu cavalo? Só o homem entra. Garoto fica. É fora daqui. É fora daqui. O que foi que aquele ladrão deu pelo meu cavalo? Não foi exatamente pelo seu cavalo. Bom, pelo que você o trocou? Ah, eu estou surpreso que ainda esteja com suas calças. Carl? Não. Deixei ele ficar com os meus cavalos. Você o quê? Não podemos cavagar pelo Texas com marcas roubadas. Sabe como é? Ele nos deu uma de suas tendas. Toda a comida que quisermos. E podemos ficar o tempo que precisamos. Não está me parecendo uma troca. Ele me empurrou aquela mulher tonkaua para cozinhar e para carregar para nós. Devia imaginar. Essa aí é sana. Iron Jacket disse que ela foi roubada por alguns mexicanos. Eles trocaram ela por dois cavalos. Dê a ele uma das tigelas. Ele não come carne de viado desde que serve na prisão. Tem certeza que quer isso na nossa tenda esta noite? Vamos tratá-la melhor do que os Chuck Tollas fariam. E ela sabe disso. Não há nada pior do que ser uma mulher prisioneira de outros discursos. De qualquer maneira, vou dormir com a minha faca. Eu pretendo dormir com outra coisa. Isso aqui não parece com carne de viado. Eles misturam carne de cachorro para variar. Eu devia imaginar. Dá fora daqui. Não posso comer com você me encarando assim. Não precisava fazer isso. Eu já disse que não gosto de índio. Você não tem idade para ter lutado com qualquer um deles. Eu tenho idade suficiente para lembrar de voltar para casa e encontrar nossa cabana queimada até o chão. Meus pais estendidos no cercado dos cavalos. Sem os cabelos. E os porcos comendo suas entranhas. E quem foi? O xerife disse que provavelmente alguns chownis bêbados. Isso foi no Tennessee, rapaz. Estamos no Texas agora. Índios diferentes. São diferentes. Mas não para mim. São diferentes. Surpreendente. Eu tenho uma surpresa para você. Fica calma. Fica calma, que não vai levar ninguém. Ei, ei, já chega de bater nele. Já chega, já chega. Ele esteve na cadeia e não viu uma mulher há cinco anos. Não fala nada pra essa mulher maluca. É, eu só queria me divertir um pouco. Os homens... Os homens que me roubaram... Eles... Não gostamos deles. Vamos! Vamos! Devem ser os homens de Santana. O que estão fazendo aqui? Traga um Iron Jack! Estou desconfiada que fazem esses índios roubarem cavalos pra eles. E o que conseguem? Se manter vivos. Deixa um Iron Jack ficar com metade do que rouba. Onde estão os americanos? Onde estão eles? É... Alguma idéia? Deixa que venha até nós. Calma, calma. Um... Não! 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 Ele quer saber o que fazemos aqui e o que matamos para conseguir os cavalos. Diz que roubamos o exército. Diga que trouxemos esses cavalos da Louisiana. E o que fizemos então não é da conta dele. Estávamos em Louisiana e os ganamos em um jogo de cartas com um sargento borracho. Romero, os cavalos. Desculpe, teniente. É um pobre muchacho ignorante. O que ele disse? Que você é um rapaz ignorante do interior e um pouco ruim da cabeça. Não é culpa sua ter a cabeça louca. Diz a ele que você sente muito, não é? Não é verdade? Desculpe. Ele é precedente e nos espera com os cavalos. Está bem. Já que tinham tão poucos cavalos para nós no mês passado, levarei todos, menos seis. Vamos! 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 Não deixe escapar! Vamos! Vamos! Iha! Vamos! 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 Andem logo! Belos cavalos! Vamos! 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 Vamos por aqui! Traga-os para cá! Belos um pouco de água. Sim, tenente. Senhor André? Que prazer inesperado. Salve, tenente. Eu gostaria de me encontrar com o presidente. Aaron Jacket quer ser vingado dos mexicanos hoje. Quer roubar todos os cavalos de volta e os outros que levaram além desses. E disse que iríamos junto? É isso mesmo. Nós ajudamos ele e conseguimos seis bons cavalos por aqueles que roubamos. Eu vou com vocês. Não vão me impedir. Eu dou uma coisa. Rifle. Bala de metal. Pólvora. Eu escondi. Ora, o que temos aqui? Uma Kentucky? Ouvi dizer que David Crockett pode acertar os olhos de um peru a cem metros com uma dessas. Nós ficamos com o rifle. O diabo que fico. Você usa faca nos mexicanos. Não é como falar com a minha avó morta. Vocês façam o que bem entenderem com seus sentinelas. Nós vamos amarrar os nossos. Assim eles não escapam. E vamos andando. Vamos, Cabo. Vamos contá-los. Tá bem. Vamos de direita. Vamos colocar todos juntos? Vamos ver se a lenha não queima tudo de uma vez. Você fica com os cavalos. Vamos chegar perto dos sentinelas. E que ninguém se mexa até escutar os índios. Achei que íamos acabar com tudo de uma vez. Eu falei isso para eles. Esses índios só fazem confusão. Eles que se virem. Nós vamos ficar por perto para ver o que acontece. Vamos. Vamos. Não, amigo. Eu deixei chorando em Matamorros. Desgraçado. Ah, malditos riñones. O que aconteceu? Muita água, não é? Vamos lá. Anda. Cara para baixo. Por favor, senhor. Não nos mate. Por favor. Por favor. Por favor. Nós não fizemos nada. Não fizemos nada, senhor. Por favor. Não nos mate. Não, não. O que estão fazendo? Pelo amor de Deus. Não, não é da nossa conta. Já terminamos a nossa parte. Podemos levar os cavalos que trouxerem para nós. Não deixar mexicanos para a conta. Já temos os seis cavalos. E esses mexicanos vão ficar amarrados. E isso é tudo. Tenha piedade, senhor. Vamos lá. Nós vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele conta sempre a mesma história? Como um peixe lançado no material. Ah, é uma história tanto, Hugh. Nunca se envergonhe dela. O que podemos fazer para vocês, amigos? Caçávamos uma corsa na floresta. Viram ela sair de lá? Não, senhor. Não vimos viado nenhum. Estamos quase sem carne agora. Podem comer o que sobra do nosso café e um pouco de shark. Não temos mais nada. Rapazes. Para onde estão indo? Por que quero saber? Imaginei... que estivessem indo para San Antônio. Quem sabe podíamos seguir junto? Me parece que andaram tirando alguns escapos. Fomos atacados por Comanches há um tempo. Eles ficam loucos quando você mata os búfalos. Estamos tratando de montar agora, moço. Pode vir conosco se quiser. Nós planejamos acampar cedo. Meu companheiro está com uma bolha no traseiro. E eu não posso deixar ele ir muito longe num dia só. Bem... Então podemos nos reunir antes de escurecer. E eu não posso deixar ele ir muito longe num dia só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu acordscrire? Mate o da esquerda que eu pego os outros Pode estar enganado Não estou, eu já andei com gente desse tipo Droga Muito bem, garoto Deixa pra lá Acabou Pode pensar no que ele tinha em mente pra nós Deixar a Sana sozinha Você está sozinho Então é melhor dizer por que estava seguindo a gente Iamos matar vocês Pegar os suprimentos e os animais O homem que seu parceiro matou queria a Índia pra ele Acho que devemos tirar isso dele a maneira índia O que me diz, Sana? Ele fala Diga adeus a isso pra sempre Tá bom, tá bom, tá bom Um francês chamado Emile Landry ofereceu 200 dólares por vocês dois Onde você vê esse francês? No salão de San Felipe, a 30 quilômetros daqui Quando? Antes de ontem Era pra gente conservar as cabeças em Salmoura Num jarro e entregar pra ele assim Era com esse desgraçado que achou que eu estava sendo cruel? O que vamos fazer com ele? Mata ele Deve estar certo Ele sabe quem nós somos e onde estamos Não, atire! Eu disse o que queriam saber Essa matança tem que acabar Eu tenho metade dos votos aqui Onde foi que você conseguiu a sua orelha preta aqui pendurada no pescoço? Eu tirei de um índio com manche Ele mente Ele não podia matar um com manche Tá bem Eu tirei de uma índia nojenta que carregava pra nós Eu acho que escapei por pouco Quando ela veio pra cima da minha cabeça com aquele pau Eu quero... Amém. 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 Onde está o Sano? Por aí pegando lenha para a fogueira. Tem uma coisa meio difícil para falar para você. O Sano não pode ir mais com a gente. Por quê? Use a cabeça, rapaz. Ela não pode ir para o exército com a gente. E se os outros nos pegarem primeiro, você sabe o que farão com ela. E o que devemos fazer? Deixá-la por aí? Podemos dar um cavalo e comida. Eu ouvi dizer que tem um acampamento tocal perto de braços. Ela não levará nem dois dias para chegar lá. Não. Eu não vou fazer isso. Agora não. Ainda estamos alguns dias dos texanos. Ela pode... ela pode ficar com a gente. Que droga, rapaz. Você não está me ouvindo. Ela não pode vir com a gente. Eu digo a ela se você quiser. Ela vai aceitar e não vai reclamar. Eu falo com ela. Vem comigo. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Você não pode ir adiante conosco. Você não me quer mais? Não. É que... Com... com esses homens atrás de nós, temos que nos juntar... ao Houston e seus homens. E não há meios de... Está tudo bem. Não, não. Não está. Eu volto para te buscar. Depois de servir como soldado... Se essa guerra... terminar bem... Eu também vou ter 260 hectares de terra. Você vai... e faz como outros americanos. Não é tão mal. Não. Eu não sou como os outros americanos. Eu sou um condenado? Eu já te contei a coisa predileta de Maicardia. Tirar a pele dos homens ele não gostava. Mas começar cortando as solas dos pés... Por aqui. Vamos. уз-me para move. Laus. Laus. Vamos lá. Cavaleiros, se aproximando! Sargento! Não atirem, somos americanos. Queremos nos juntar a vocês. E esses homens vendem armas para Santa Ana. Virem aí! Homens, alto e digam o que vieram fazer. Virem as armas! Sargento! Atenção aí! Falei para dizer o que vieram fazer. Vamos embora. Muito bem, mantenho isto limpo. Vamos, voltem ao trabalho. Vamos para lá, vamos! Vamos! Pregam aqueles cavalos! Já estão indo, senhor. Pode passar por aqui, senhor. Ande com isso, ande com isso! Venham dar água aos cavalos! Deixa eu te pensar. Foi uma entrada dramática, cavalheiros. Sim, senhor general. Sou o Rio Allison e esse aqui é... Eu posso falar por mim mesmo. Por que estava atrás de vocês? Bem, veja, general. Eu e o garoto topamos com eles e um bando de soldados mexicanos e me pareceu que estavam vendendo armas aos... General, aqueles... Aqueles homens estavam atrás de nós porque somos condenados fugitivos da Louisiana. Da-roga. Matamos um guarda por lá e agora o irmão dele ofereceu 200 dólares pelas nossas cabeças. Por que estavam presos? A mulher de um dos homens ricos da Louisiana perdeu a bolsa dela e disse que eu roubei. Me condenaram há 10 anos. E você era culpado? Não, senhor, não era. Matei um homem num jogo de cartas. Não era um homem de verdade. Ou um bom jogador de cartas no que me diz respeito. Sabe tanto quanto eu, general, que não pode deixar um homem roubar o seu dinheiro. Não dá pra discutir isso, Sam. Hugh Hellison! Maravilha só! Jim Bowie! Já faz um bom tempo, Hugh. Bom, às vezes é difícil escapar daquela turma de detentos da Louisiana. Pelo que andei ouvindo, você nunca mais ia ver o Texas outra vez. Ouvi dizer que estão precisando de uma mãozinha pra libertar o Texas. Você acertou, Hugh. Vejo que vocês dois se conhecem. É, general. Conheci o velho Jim aqui quando ele tinha uma plantação de açúcar lá na Louisiana. É. Então, ele matou um homem num duelo e nós dois saímos de lá para o Texas em 1828. E eu acho que foi por aí. Puxa vida, rapaz. Você tem uma boa memória pra quem estava sempre de cara cheia. O que posso fazer pro senhor, senhor Allison? Queremos nos juntar aos seus texanos. Realmente? General. Esse é o Jeff Smith, meu batedor-chefe. Olá. 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 Por que querem se juntar ao exército? Ah, general. Eu ouvi dizer que está dando 260 hectares para o soldado que aguente até o fim. Eu posso ter um bom começo com isso. Vou ter alguma coisa em que trabalhar e poder mergulhar. E quanto ao senhor, senhor Allison? Não vou mentir, general. Eu e o rapaz precisamos manter aqueles franceses longe de nós. Nós somos bons lutadores. E pelo que escutei, não seremos os únicos em seu exército que já tiveram alguns problemas com a lei. Ele tem toda a razão, Sam. Precisamos de homens que não saiam correndo ao primeiro sinal de problema. Posso contar com a sua lealdade? Tenha a minha palavra. Pode contar com ela. A minha também. Oh, está bem. Tudo o que preciso fazer é assinar este compromisso. Venha até aqui e coloque as suas barras bem. Bem-vindo, Sam. E agora em diante... Você é muito bem-vindo. Neste momento em diante, qualquer problema que tiveram no passado não é da minha conta. Agora vocês são soldados. Talvez aprecie lutar por uma causa justa, além de vocês mesmos. É bom tê-los do nosso lado, cavalheiros. É bom tê-los do nosso lado. Sam, podemos beber a isso? Podem beber a isso. E lá estávamos, eu e o Ryug, os dois caindo de bêbados. E não sei como, jogando cartas com Jim Lafitte. Um pirata de coração tão duro que mataria a própria mãe por um dente de ouro. E a parte mais espantosa disso... É que estávamos ganhando. Tivemos que jogar a carta até as sete da manhã só para perder um pouco. E então celebramos com o café da manhã do Kentucky. O que é o café da manhã do Kentucky? Ah, um quilo e meio de carne, um whisky e um cachorro. Mas pra que um cachorro? Pra comer a carne. De qualquer forma, eu e o Jim conseguimos alguns charutos e fomos até aquele fosso perto do rio. Eles tinham um jacaré por lá, tão grande como um cavalo. E o Jim pulou pra cima dele e foi montado até a praça do mercado. Você deu torça de carne pra ele. Vocês têm certeza que não estão aumentando um pouco a verdade? Obrigado. Preciso tomar mais um pouco de whisky pra manter a garganta lubrificada. E então o Hugh já te contou que costumava andar com o grupo do Harp? Só uma sem dúvida. Aposto que ele não contou que foi xerife lá no Arkansas. Droga, James. Você vai arruinar minha reputação. Você foi um homem da lei? Sim, mas só por um minuto. Foi depois de um distúrbio na mineração. Mas pagavam muito pouco e eu tinha que viver na cidade. É essa aí, não é? Não vai te morder. Eu ouvi histórias sobre essa faca. Não sabia se eram verdadeiras ou não. Ah, são verdadeiras, sim. Há muitos homens embaixo da terra que podem testemunhar isso. É isso. Me diga uma coisa, Sr. Jimbo. O senhor é tão bom com essa faca como dizem? Ah, não sei, não, senhor. Provavelmente não. Ei, Jimbo. Conte a ele sobre aquela garota negra. Aquela com o dente de ouro. Sabe, o Sam quer que eu vá para explodir a missão e trazer os homens para cá para se juntarem a ele. Quem sabe eu e ele podemos ir com você. Não. Precisam ficar aqui. Sam vai precisar de vocês dois. Se não detivermos Santa Ana lá, ele atacará o leste do Texas como um furacão. Não posso permitir isso. E Crockett e mais alguns concordam comigo. Então vamos até lá para confirmar suas posições e procurar conseguir algum tempo para o Sam tentar consolidar suas forças. Isso não está me parecendo ter muito futuro, Jim. Quem sabe deve-se pensar um pouco. Eu já pensei bem. E já resolvi. Agradeceria... se cuidasse do meu chapéu para mim. As coisas são diferentes agora, Hugh. Toda aquela farra, toda aquela confusão que causávamos. Já acabei com isso. Neste exato momento, este é o lugar mais importante do país. E eu sou parte disso. Faremos todos parte da história, Hugh. E sabe qual é o melhor de tudo? Estamos do lado certo. Um, dois. Um, dois. Sair de la formación. Pássaro, bravo. Sair de la formación. Que prazer inesperado. O prazer é meu, capitão. Não sabia que o exército mexicano possui um rancho aqui ao norte. Ah, sim. Nós o liberamos de um texano, um tal de Sr. Willis. Ele estava sendo muito complacente. Bem, e o que o traz até aqui? Preciso falar com o presidente. Capitão, quem é esse? Qual o assunto dele aqui? Este é o Sr. Landry da Lusiana. O presidente. É ele quem tem nos ajudado tanto nos fornecendo armas. Sr. Landry. Estou encantado em conhecê-lo finalmente. Por favor, aceite meus pêsames pelo seu irmão. Uma tragédia horrível. Merci. Presidente, eu vim aqui pra lhe pedir um favor pessoal. Quero cavalgar com o senhor contra os texanos. Pogo! Fileira da frente, para a retaguarda. Marchem! Companheiro. Obrigado, Tom. Vem junto seus homens e volto para cá o mais cedo possível. Certo. E você, cuide-se bem, Sam. Certo. Você também. Foi muito bom ver você, parceiro. Lembre-se do que eu disse. A história está aguardando. Obrigado, Son. Olhe. Preste atenção nesse galo velho ali. Pode aprender algumas coisas. Vamos lá, rapazes. Por aqui. Por aqui. Vamos lá. Adeus. 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 É o homem mais corajoso que já conheci. Vamos, vamos. Cavaleiro, se aproximando. Onde está o general Houston? Mas que droga está fazendo? Venho de Santo Antônio, senhor. Traga uma carta para o general. Por aqui. O que tem aí? Traga uma carta, general. Vamos. Vamos logo. Conheçam-se. Tenente Barnet, reúna os homens no campo de treinamento. Convocação oficial. Reunun-se homens. Vamos. São Antônio. São Antônio está sitiado há quase uma semana. Santa Ana deslocou de todos os lugares de três a seis mil soldados em torno da missão Álamo. Vocês têm amigos por trás daqueles muros. Tudo em nossos corações urge para irmos sem socorro de nossos compatriotas. Porém, há mais um interesse, além do destino de São Antônio. Agora, o próprio destino do Texas está em nossas mãos. Se nos juntarmos a eles, poderemos dar-lhes alívio temporário, mas não há chances de uma vitória. Ah, que droga. Abriremos uma brecha ao sul do Texas para a invasão e uma derrota. E não haverá nada que impeça Santa Ana de marchar para a fronteira da Louisiana. Temos que ter fé em nossos amigos para que defendam a missão por um tempo além dos limites de um homem comum. Verdade, ele tem razão. Entendo a dor que deve estar sentindo com essas palavras. Mas peço a cada um de vocês para que fique aqui comigo. Dispensados. O ponto de vista do general era claro. Devíamos ficar onde estávamos. Mas Boo estava no álamo. Não havia outra escolha para nós. Não havia outra escolha para nós. Não havia outra escolha para eles. Não havia outra escolha para nós. Ah, o céu. Boaouxe milo. Pessoal só para nós. Pessoal só para você. Amém. Achei que precisava estar morto para poder ver o inferno. Ei! O que acha que estão fazendo? O que estão fazendo aí? Saia! Saia! O que está fazendo? Não, senhor! Não, não! Não, não! Não, não! Falha a minha língua, maldição! Falha a minha língua! Não faça isso, não. Esses rapazes não são soldados. O quê? O trabalho deles é seguir Santa Ana e fazer o serviço sujo por ele. Estão todos mortos. Não estão? Cada um deles. Vamos! Precisamos nos apressar. Por aqui. Vem para cá. Vai logo. Eu sei. Entra, senhor. Vamos. Vai para lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Mas um pouco. Mas uma senhora... é uma senhora que está sentindo. Oi, senhora? A senhora vai ficar boa. Por que não vieram? Esperamos e esperamos vocês. Onde vocês estavam? Eu sou a Susana Dickinson. E meu marido... era... o Tenente Omeron Dickinson. Eles vinham em ondas. E até onde eu podia ver... os melhores atiradores nos muros atiravam diretamente em seus rostos e eles continuavam avançando. Eles lançaram as escadas e cortavam suas cabeças com as maionetas. Eles continuavam... continuavam vindo. Eles simplesmente... meu marido levou um tiro na cabeça bem do meu lado. Isso fez ele virar e me encarar. Ele parecia... tão surpreso. foi um massacre. Era como se estivessem embriagados com todo aquele sangue e cortavam os pedaços dos mortos e as espadas e levantavam as baionetas. Eu vi David Crocket e três dos seus homens serem golpeados até a morte contra uma das paredes. Boe disse... a ajuda não vai vir. Mas ninguém quis se render. E eles não se renderam. Você precisa entender isso. Santa Ana me poupou. Ele me deu isso para o General Houston. Madame. e Jimboi. Ele está na enfermaria. é melhor ir, mas eu quero. O general vai querer saber o que houve aqui. Olha o que fizeram, meu amigo. O general vai ter um local completo. 188 homens se foram. Crockett, Bowie. Sra. Dickson, vá com o Tenente Burnet, ele a acomodará o mais confortável possível. Acho melhor que viaje conosco. Não, 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 isso não pode ser. Santa Ana diz que perdoará todo texano que depuser sua arma. Caso contrário, teremos o mesmo que estiveram lá no Álamo. Vamos nos retirar para o leste. Senhor. Retirar? Então como vamos advertir? Quando o que houve no Álamo cruzar a fronteira do Texas, mais patriotas vão se juntar a nós pelo caminho. Vamos precisar de todos os homens que conseguirmos. Escolha o lugar e levante o acampamento. Quero que vocês três vigiem Santa Ana. Quando encontrarem, venham reunir-se a nós. Conto com vocês. O general os levou para o leste. Continuaram seguindo por três semanas, não importando o tempo. Era exaustivo, mas o general estava certo. Mais homens se juntaram pelo caminho. Os texanos não estavam acostumados a andar. Detestavam não saber quando iam parar e lutar. Enquanto isso, Hugh, Death e eu tivemos sorte. Olha só os malditos. Eu ouvi dizer que Santa Ana deve ser só um tipo de figurão militar. Ele está com seus homens bloqueados nos dois lados do pântano. Todos eles tendo que atacar passando por aquela ponte minúscula. Se quiserem atravessar o rio. Contei 15 carroças. A maioria parece ser munição. Eu não vi, mas uma das peças de campanha lá parece ser uma de 5 quilos. Alguns das infantarias são zapadores. O que significa que provavelmente é o mesmo grupo que matou todo mundo no Alan. Eu não vi, mas uma das peças de campanha. Alon estar alerta. Ele tem uma bela senhorita lá com ele. É por isso que ele anda seriamente entretido. Olha só aquilo. À direita da tenda de comando. Achei que eu já tivesse desistido. Bom, pelo menos agora podemos matá-lo sem sermos enforcados. Como vê, general, ele praticamente colocou os homens numa caixa. Se tivéssemos uma peça de campanha, teríamos metralhado todo o acampamento. É, mas viva o Santana. Nós os vimos, sim senhor. Parecia bastante relaxado também. Precisamos nos pôr a caminho agora mesmo. Quero alcançar essa floresta e estar em posição para atacar ao meio-dia de amanhã. Entendi que fizeram um pouco de mineração no Kentucky. Sabe lidar com explosivos? Sim, sim senhor. Muito bom. Quero que você e Sano façam aquela ponte explodir. Assim não poderão escapar. Claro. Cavalheiros, finalmente chegou a nossa hora. A três quilômetros daqui está o usurpador e mil e quinhentos soldados. Bem, eles exercem o nosso número em dois para um, mas nunca foram atacados antes. E não esperam que façamos isso agora. São três horas. Vamos lá, tem razão. Eles estão fazendo a siesta. E nosso ataque os pegará desprevenidos. Cada um de vocês sabe o que acontecerá se não formos vitoriosos hoje. O inimigo alcançará o leste do Texas e devastará as colônias. Eles não podem sair do acampamento. Pensem no destino dos seus entes queridos se não tivermos sucesso esta tarde. Se tem alguma dúvida do que devemos fazer, devem se lembrar do álamo. Deixem que esteja o seu brado. Deixem que esteja o seu brado. Deixem que esteja o seu brado. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Lembrem-se do álamo. Álamo. Vamos lá, vamos lá. Mantenha os seus postos. Mais um pouco, mais um pouco. Vamos depressa. Contar, contar em posição aí. Linha de frente. Vamos, vamos, vamos posicionar o canhão. Tomem suas posições. Esperem. Observem o general. Observem o general. Vamos em frente. Muito bem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Força. Vamos juntos. Andem, andem. Vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Força. Força. Águar. Você está o portão? É, você está o portão? É, você está o portão. É, você está o portão do portão. É, eu sei. O que é isso? Onde? Onde está? Vamos, vamos! Prontos? Senhor, estamos em toda parte! Apontar! Em posição! Vamos, vamos! Vamos passar a frente! Fogo! Agora! A companhia B, aposta! Aponta! Fogo! Egrate! Marche! Sim, presidente, precisa ir sustentar. Está tudo perdido. Sim. Vamos! Vamos! Manten los tejanos! Manten los tejanos! Vamos! Vamos! Ya! Ya! The Red Team! Vamos! Vamos! Me во piernas! Ahí! Él está! Abertura 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 O general foi atingido, consiga um outro cavalo Vamos! 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 Vamos lá! Estava demorando muito. Agora, vocês vão pagar pela morte do meu irmão. Vamos! Hill! Você está bem? Ei! Diga a Wilson que conseguimos! Não se entreguem! A batalha é nossa! Lembrem do álomo! Lembrem do álomo! Lembrem do álomo! Começa aqui! Enquanto ele não fala ratione,Final! Queria! Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Silêncio! Silêncio para o general! Silêncio! Ninguém tocará nesse homem. Ele será tratado com o devido respeito, como presidente de seu país e como líder do exército mexicano. General Santa Ana, em nome da República do Texas, eu aceitarei sua rendição. Atenção! Atenção! O general aceitou sua rendição. E eu aceitei meus 260 vitórias. É daqui que eu vou em direção ao norte. E se vir pensando, quero que fique com isso. Vai ajudá-lo a lembrar do que fizemos parte. Isso é o tipo de coisa que se deve fazer dentro de casa. Adeus, amigo. Se um dia passar pelo meu caminho, venha me ver. Você será bem-vindo. Eu irei, Hugh. Hugh. Hugh tinha ouvido falar num rio do Colorado chamado Plath, onde um homem podia peneirar pepitas de ouro tão grandes quanto um dente de alça. Ele estava cansado de lutar e fugir. Ele só queria um pouco de paz. E eu também sabia para onde estava ainda. Então, o quanto mais você vai fazer, há tightening! O que significa que as pessoas não quisesse cuidarem. Ou seja, o que você pode ir lá, pensar em ir naquela época da rua. É como se não tem, sabe-se? Então, o que eu posso te œra? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou aquele dia. Eu sei que ele te e asking. Dia não sei. Eu sei que ele fica com o quê? Eu sou eu. Eu sei que ele fica com o quê que ele chega. Então, ele fica com o quê? Eu sei que ele fica com o quê. Eu sei que ele fica com o quê? Eu sei que ele pensa bem-o. Eu sei o quê? Tchau, tchau. 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 Tchau.